Era uma vez, um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. Ei, vinha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será o único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Amar é como voar. É sentir a sensação de estar no alto e não ter medo de cair. O amor é o amor. Não tem idade. Não tem hora e nem lugar. Simplesmente acontece. Eu sempre achei difícil entender Papai Edison Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei... Eis que um dia, ela aparece. O que está fazendo aí? E um milagre aconteceu Mamãe e Yara Então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós Eu e você estamos num clube agora É preciso paciência em ouvir O amor entre eles foi inevitável O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Você é muito caladão Gostei de você Puxa Juntos passaram a viver Os melhores momentos de suas vidas Esse amor foi ficando tão grande Que já não cabia mais no peito E Deus com sua doce grandeza Resolve mandar para eles Um lindo presente do céu E aí Mais de novo Eu estou grávida Eu estou grávida O quê? Não! Beleza! A alegria foi tamanha quando descobriram que o amor maior estava por vir e mais ainda com a revelação de que seria menino I felt the branches of it looking at me Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? E quanto mais o tempo passava, mais ansiedade tomava conta And if you have a minute, why don't we go Talk about it, somewhere only we know This could be the end of everything So I don't think of, somewhere only we know Somewhere only we know E no dia 19 de dezembro de 2018 Às 9 horas e 3 minutos da manhã O nascimento do bebê mais aguardado da terra Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles Aparentemente meu instinto raposesco não é mais o que era Na verdade este planeta é verdadeiramente magnífico Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Bibi Bibi Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Os meus tios, minhas primas e os meus primos Eu não posso esquecer dos amigos Que são quase da minha família Há também os meus bichinhos Que me trazem tanta alegria Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida Te agradeço Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida Papai do céu, te agradeço por minha família Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Te agradeço Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Oi amor Oi amor É a mamãe Filho Eu aprendi Que quando falamos de uma bênção Devemos começar agradecendo a Deus E depois falando sobre essa bênção Então primeiramente Gostaria de agradecer a Deus por sua vida Ele falar que a partir do momento Em que Ele te declarou em minha vida Tudo mudou Mamãe orou muito por você E o dia de hoje significa nossa vitória Para a honra e glória do Senhor Jesus Então meu filho Quero declarar sobre você Isaías 11, 2 O espírito de sabedoria O espírito de conselho E o espírito de inteligência Estão sobre você E também liberar palavras de bênção Saúde Paz Alegria Um coração voltado ao Senhor E amor Meu filho Você é a minha bênção Parabéns Pelo seu primeiro aninho Te amamos Beijos Ele gostou de falar pra você Que você foi presente em Deus Papai Papai ama muito você Muito, muito, muito mesmo Estou muito orgulhoso Muito orgulhoso mesmo De Ter tido você aí Nesse ano Esse prazer de Deus Na minha vida Nossas vidas, né Nós sou eu Sua mãe E com a graça de Deus Vamos ser muito felizes Eu já estou muito feliz já Tá bom? Papai ama Beijo Como é grande Parabéns Parabéns, Anthony Pelo seu Primeiro aninho Eu já estou muito feliz já E aí É Eu sou eu Eu sou eu A CIDADE NO BRASIL